Review do smartphone Samsung Galaxy A05 128GB preto 4G octa-core 4GB RAM 6,7 com dupla MySelf 8MP. O Samsung Galaxy A05 é um smartphone intermediário que oferece um excelente custo-benefício, combinando desempenho, armazenamento e uma experiência de usuário satisfatória. Vamos explorar suas principais características e por que ele pode ser a escolha certa para você. Principais características Armazenamento e memória Com 128GB de armazenamento interno, o Galaxy A05 oferece espaço mais que suficiente para seus aplicativos, fotos e vídeos. A memória RAM de 4GB garante um desempenho fluido, mesmo com vários aplicativos abertos simultaneamente. Processador O processador octa-core Mediatek Helio G85 proporciona um desempenho eficiente, permitindo que você execute tarefas mais pesadas e jogos com relativa facilidade. Tela A tela PLS LCD de 6,7-171,3 milímetros, com resolução HD+, 720x1600. É grande e nítida, ideal para assistir vídeos, navegar na internet e redes sociais. Câmeras A câmera traseira dupla de 50MP mais 2MP permite capturar fotos de alta qualidade em diferentes condições de luz. A câmera frontal de 8MP é perfeita para selfies e videochamadas. Bateria Com uma bateria robusta de 5.000 mAh, o Galaxy A05 garante uma excelente autonomia, permitindo que você use o smartphone durante o dia todo sem se preocupar com recargas frequentes. Dual Chip Compatível com Nano SIM e E-SIM, proporcionando flexibilidade para o uso de dois números de telefone. Design e usabilidade O design moderno e compacto do Galaxy A05 faz dele um dispositivo elegante e fácil de manusear. A tela grande proporciona uma experiência imersiva, enquanto a construção robusta garante durabilidade. Considerações finais O Samsung Galaxy A05 é uma ótima escolha para quem procura um smartphone intermediário com bom desempenho, armazenamento generoso e um preço acessível. Seja para uso diário, fotografia ou entretenimento, este dispositivo entrega uma experiência completa e satisfatória.